E aí galera, estamos de volta com essa série de vídeos vlog de quarentena Trazendo aí algumas das minhas músicas que eu compus e que eu quero compartilhar com o pessoal aí nas redes sociais A música desse vídeo se chama Vem Me Amar E a gente vai curtir agora ela junto, espero que vocês gostem Quando eu te conheci era só amizade, mas com o tempo se tornou necessidade de me ver Quando você chegava era uma euforia, o coração pulava na taquicardia por você E agora o que eu faço para te dizer? Esquece a amizade, quero namorar você Vem Me Amar E tudo isso é tão difícil Ficar distante, mas que castigo Mas eu não quero te perder Então respiro fundo e digo Vem Me Amar Vem Me Amar A gente nasceu pra se amar Vem Me Amar Vem Me Amar Vem Me Amar Vem Me Amar Não perde tempo, vem pra Ficar distante, mas que castigo Mas eu não quero te perder Então me expiro fundo e digo Vem me amar, vem me amar A gente nasceu pra se amar Vem me amar, vem me amar Não perde tempo, vem cá Vem me amar, vem me amar A gente nasceu pra se amar Vem me amar, vem me amar Não perde tempo, vem cá É isso aí É isso aí